Olá, esse é o segundo vídeo sobre o Keycloak. Nele a gente vai fazer uma instalação, vai instalar a versão do Keycloak que é a última, que é a 6, 0.1 do 0. E iniciar ele e também vamos criar alguns usuários, roles e fazer algumas modificações para vocês verem como é que funciona o produto, o Keycloak, certo? Bom, vou utilizar o terminal para fazer download e para rodar alguns comandos. Para o download, para fazer o unzip do pacote, você pode ir direto no site do Keycloak e fazer o download manual e também fazer o unzip manual, para descompactar manualmente, tá certo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar o Keycloak, passando o endereço dele, certo? A gente vai baixar ele e fazer o download dele aqui na pasta. Como só vai reforçando, você pode ir lá no site do Keycloak, na aba de downloads, fazer o download, e salvar na sua pasta de preferência sem problema, tá certo? Bom, a coisa importante é que você vai precisar também ter o Java instalado na sua máquina, certo? Então, se a gente olhar aqui, o download que a gente começou a fazer está aqui, a unzip dele. Certo? Agora a gente vai entrar aqui na pasta dele, certo? O Keycloak é feito na última versão. Tem alguns pacotes, algumas pastas. O Keycloak, ele é feito baseado, ele foi feito em cima, é um OR, que roda em cima do outro produto nosso, o Oddfly. Certo? Para quem conhece o Oddfly ou o JBoss EAP, ele é baseado nele. Então, você vai ver aqui algumas coisas muito similares. A gente tem a pasta BIM, que contém alguns arquivos de inicialização, de configuração, etc. Você pode executar ele como domain mode ou standalone, que é o que a gente vai utilizar. Aqui na pasta de temas, é onde a gente vai editar os temas. Se você quiser criar um tema novo, certo? Depois a gente pode gravar um vídeo mostrando como que funcionam esses temas. E temos também as docs ali, a documentação, algumas docs aqui. E os módulos que são basicamente a mesma coisa, quase a mesma coisa que os módulos do JBoss EAP, do Oddfly, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, é entrar aqui na pasta BIM e executar um comando para adicionar um usuário novo. Como eu disse, você também tem o JBoss ELAI, para você criar data source, fazer algumas modificações nos arquivos de configuração, certo? Que é o recomendado. Esse cara aqui, KCADM, ele é um executável para alterar algumas configurações do OKClock. A gente pode também fazer alguns vídeos sobre isso. Porque o OKClock você pode alterar, criar um realm, criar um usuário, pelo painel de controle, que a gente vai acessar depois. A gente já acessou no primeiro vídeo, mas vai acessar depois novamente. Pode também utilizar uma API REST, que a gente tem. E pode utilizar o KCADM, certo? Então, a gente precisa adicionar o usuário KClock. Se você estiver usando o Windows, você usa o BAT. Se não, você usa o SH, certo? Então, vamos lá. Adicionar o usuário KClock. Um outro ponto aqui, a gente vai passar o realm dele, que vai ser o master. Esse usuário que a gente vai criar é um usuário admin e um password admin também. Você coloca assim o usuário que você quiser e tal. E esse cara vai ser o usuário com mais acesso, mais privilégio, certo? Então, faz aqui, executou. O usuário foi criado. Com sucesso. E a gente precisa agora iniciar o server. Vamos esconder isso. A gente vai usar o Standalone Mode. Certo? Aqui, se você quiser mudar a porta ou alguma coisa, você pode passar os parâmetros aqui, certo? Como é feito no DBOS AP, no Outfly é a mesma coisa. Você vai ver que a inicialização é muito parecida com o do Outfly. Ele já vem com um banco de dados em memória configurado. Pode vir aqui. O H2. Vai ter um vídeo aí mostrando como configurar o MySQL ou outro banco de dados que você queira, certo? Bom. Foi iniciado. Agora a gente pode acessar o Outfly sem problema. Para acessar o Outfly no KitLock. Localhost 8080. Out. Out. Aqui também documentação. O GitHub. Outra lista de e-mail. Repertar alguma issue. Com o usuário que a gente criou. A senha que a gente criou. E a gente já está aqui no painel administrativo dele. A gente pode, por exemplo, criar um Realm novo. Certo? JogValue. Adelitado. Você pode também exportar um Realm no formato JSON e importar ele aqui, caso você queira. A gente criou aqui. Agora o JogValue, o Realm JogValue. Onde vai ter todas as configurações aqui. Vamos fazer algumas alterações para vocês verem aqui como que funciona. No display name, a gente pode mudar aqui ou quase mudar aqui. Um, dois, dois, dois. Aqui a gente pode mudar o realm ambiente encrado de Urival Desculpa Bom, não sei o que aconteceu ali A gente entra novamente aqui no painel A gente pode voltar aqui para o realm de master Ou To realm de Urival Pode também criar uma road nova Sem problema A gente não tem nenhum usuário cadastrado no realm A gente pode vir aqui no users Não tem nenhum usuário para esse realm A gente pode adicionar um usuário novo Aqui, você pode colocar o e-mail A única informação que é obrigatória a princípio é É o username mesmo Se o e-mail foi verificado ou não Aqui você pode pedir algumas ações Mas no primeiro momento que ele criar Que ele fazer o login A gente pode pedir para ele fazer o update do password Salvar aqui A gente pode adicionar um role Aqui Certo Certo Que é a role de Do realm Certo Certo Agora a gente tem que tentar Fazer login com esse usuário Que a princípio a gente não criou nenhuma senha para ele Vamos primeiro aqui A gente pode criar uma senha para ele Aqui Fala que é temporário Fala que é temporário Fala que é temporário Fala que tá saindo Beleza Agora a gente precisa só identificar Como entrar Como que a gente vai Acessar o realm aqui Certo Que a gente cai aqui no O realm do master Fala Eu não sei se ele é case sensitive Aparentemente é, né E aqui, você pode ver que ele trouxe o json do realm Certo? Lembra que a gente mudou aqui, ó Mudaram aqui Então, uma coisa importante é que O nome do realm é case sensitive aqui No... Na URL também Se a gente for entrar com aquele usuário Ele vai pedir pra alterar o password Como a gente tinha visto Aqui é o painel de administração Do usuário Que a gente tinha comentado no primeiro vídeo Você pode mudar aqui alguns parâmetros Pode mudar a senha Autenticação com o OTP Seções ativas E as aplicações que você tem acesso Certo? Se a gente tentar logar com o administrador aqui Provavelmente não vai conseguir Porque não existe Administrador pra esse realm cadastrado, certo? Pro realm cadastrado a gente não tem A gente tem pro realm do master Aqui a gente vai voltar aqui pro vídeo Pro... Pro usuário O usuário tá aqui cadastrado Certo? Pra voltar pro... Painel administrativo Tá aqui Aqui é onde a gente mudou Mude aqui, né? Mudar aqui Mudar aqui Aqui a gente pode Por exemplo Pedir pro usuário Autorizar ele Criar um O usuário Pode ter um botão De esqueci o password Um botão pra me lembrar A gente pode salvar aqui Aqui a gente pode ver que já mudou Alguns parâmetros Já tem o botão de remembering O forgot password Pra registrar um usuário novo Vamos tentar registrar um usuário novo aqui Aqui ele vai criar um massinho Certo? Legal que a gente já vê as validações ali Criou um usuário novo Agora se a gente for olhar aqui nos usuários Já tem o usuário jesuíno E o usuário pedro Tá O que mais que a gente pode adicionar Mudar aqui no real? E vou colocar um jug Vale Tem a configuração do e-mail Vou gravar um vídeo só sobre isso A gente pode mudar o tempo Vamos mudar aqui o tempo Pra que ele já tenha O base Então se a gente voltar aqui Olha lá Ele já vai tirar todo O HTML O CSS Para que ele é cadastrado A gente pode voltar aqui A gente pode criar um também Não vai funcionar O registro com o GitHub Ou com qualquer outro Porque precisaria fazer O registro do outro lado Do lado do GitHub A gente pode só Simular aqui E aqui na teoria E aparece aqui Fazer login com o GitHub Obviamente Não tá funcionando aqui Porque faltam alguns dados Para registro Então a ideia É essa Você conseguir De uma forma fácil E rápida E sem muito problema Criar Fazer a autenticação E a segurança De essas aplicações Claro que aqui A gente só mexeu Na parte de configuração Não cadastramos Não cadastramos em uma aplicação Que vai ser o próximo vídeo Então a princípio é isso Eu vou colocar na descrição do vídeo Os comandos que foram utilizados E onde fazer download E tal Então na descrição do vídeo Vai estar tudo isso aí certo E é isso A gente se vê no próximo vídeo Até a próxima Tchau tchau